Nossa, olha! Não, não, não! Ah, pode pegar, não quero Caraca! Aqui tem muita coisa Alguém tem barret Alguém tem barret Aqui, aqui, aqui Aqui quem quiser tem barret Aqui tem barret Aqui tem barret Ai ai, sai daqui seu peidão Gente, na vida, não, não, mata ele O banana O banana já era Pode, eu já tô com Pode, eu não quero Matei dois caras, hein Oh, quem que é ali no caminhão Não, tem que matar os maluquete Eu já matei dois Era só dois eu te amar Mas eu não consigo matar ninguém Não, não, ninguém pegou não Fora agência, velho Não pegaram não Então, fora agência Tô chegando Cê pegou O bagulho Ai Ali dentro, ali naquela janelinha ali tem uma subiazul Não, Dani, não para Não para, Fred Agora agência Agora agência Agora agência Ah não, imagina Agora agência Agora agência Agora agência Agora agência É que normalmente Os caras vão estar de rotação Tá bom Ah, melhor ponte Calma Tá bom Quem que é a ponte azul? Quem que é a ponte azul? Não, então Exatamente, dá pra mim Aí você aprimorar pra mim, né Bula Vai Vai Solta aí Quem solta primeiro, Odô Opa, o Gui Não, sai É do Gui Ah, é a safe, galera Pega as suas plantas Depois eu dou É minha É minha, Nick Não Sobe Isso Vai Mete o pé, negão Mete o pé Vai 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 O Gui tinha que... Ai, por favor Pra mim você pode me dar Não, 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 não Não, não, não Você não consegue, sério, né Só isso Caraca Eu vou ficar nesse aqui, ó Não Eu vou ficar naquele ali Eu vou ficar na... Ah, mano Olha o loot do maluco e o cara ainda quer mais, velho Ai, não, não Veio a pistola Tá, cadê o outro? Ai, bem, escasinha Olha o que eu vou fazer, ó Eu vou esperar o helicóptero Ai, me virou gefunden Olha o que eu tô fazendo Suuuu Tem aqui, dá ponti pra Trading Dá ponti pra Δiem Ai 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 Vem aqui, se você não quer Mano, eu tô escutando tiro pra lá Dropa Obrigado Espera aí, deixa eu fazer assim Tem tiro pra cá, cara Ali, ali, ali Nick, cadê essa pump? Dá logo Não, que pump? Não vou dar pump Eu falei Nick, não, Gui Calma, calma, calma Vou rasgar um cara, vou matar um cara Nick, 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 cadê você? Caraca, cugita Não, Gui, cadê você? Caraca, cugita Ah, Gui, agora que eu fico em mimetela Ah, Gui, ali, ali, ali Mas não, 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 não Não, 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 não Ah, não, 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 não Não, não, não Não Olha aqui chegou, não, não tem o match, não tem o match Morri Lera, vem aqui, vem aqui Matei o outro Ai, não mato, não mato, porque que mato, porque que mato, porque que mato Mato, mate, mate Mato Até agora o Midas pode ficar, quem quiser Não, não é nada Não, mas pega lá o Scar Ah, véi Mas vem, cê, mano Não, mano, você... Confia, vi, confia Nick, cadê você? Gui, 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 me da sua pump, eu to com uma tática lendária O que? Não, tiro o ponto Tá bom, Nick, você pegou o Scar, Nick ou não? Então, tá bom, pega aqui o tambor, vai Então, tá bom, pega aqui o tambor, vai Os caras, os caras Alguém tem shield? Não, eu tomei o meu Ele tá morto Mano Será que eu vou levar o Rocket? Mano, aqui eu não ando com medo, velho Eu tomei o M4 Alguém, e aí, Dani, se eu vou levar a algum lugar de Rocket Não tem como segurar, mano Não, eu não gastei não Não, eu não gastei não Já tava no chão Não, eu não gastei não Já tava no chão Ah, vai Nick, quer... Não, quer não Ai, meu Deus Como que faz? Para de tacar Para de joga Tá bom, Nick, quer trocar? Eu te dou a tambores sem me dar subzu Pode ser Pode ser, tudo bem Eu já achei água Mas aí eu vou pegar lá a Rocket Eu vou pegar lá a Rocket Que daí eu prefiro a Rocket Porque, se Deus, né? Cadê os bros? Cadê os bros, bros? Ah, mano, eu vou pegar a Snapber Consciência Eu quero dar um beijo em Rocket É, vamos tentar matar os caras de No Scope Se eles forem bots Se eles forem bots, sim Se eles jogarem em Jornal Ah, mano Ah, mano Eles devem estar ali, oh Eles estão ali no helicóptero Não, que burros, bros É só a gente destruir que eles morrem Não, deixa, deixa Eles vão parar Eles são tão bots Que eles vão parar nas redes Eles vão morrer na perda Eles estão ali no helicóptero Ai, errei Ai, errei Deixa que eu finalize na cara. Ah, eu botei. Eu. Espera aí, tá carregando. Pô, não acredito. Não, não vou não. Matei um. Eu acho que eles são meio ruins. Um punta de ar que você acha. É, vamo, vamo zoar com esse último. Calma, calma, calma. Opa, menina da mente, cabelo. Não, calma aí. Deixa eu dar só um pouquinho. Entra aí aqui, ó. Ei. Oh. Não, mas daí a gente matava. Nossa, a gente ganhou um esclavo. Deixa eu dar o redit aqui. Brrrrr.